E aí pessoal, vamos dar continuidade a nossa aventura? Vamos subir aqui o barranco, e vou equipar com a pá, para cavar aqui entre as gramas, e obter mais uma concha. Vou seguir pela minha esquerda, e agora irei trobar nessa árvore com as botas, para outra concha. Já que estamos aqui, vamos telefonar para o Sr. Reader. Agora sim, rispo de essa parede, nós havíamos ignorado anteriormente. Normalmente com as botas, irei romper essas pedras, também tem que estar com a espada equipada. Vamos primeiro abrir esse baú. Para cinquenta rúpeas. Hum, uma parede oca. Vamos explodí-la então. E pegar mais um pedaço de coração. Vamos para a Tera ao lado. E aqui está Taren. Ele pede emprestado o nosso galho, que trocamos pelas bananas. E agora o Taren fazendo travessura. E obtemos um pote de mel. Quer dizer, uma colmeia. Vou seguir por aqui, porque agora iremos para a Vila Animal. Vou colocar esse arbusto, e entrar na passagem revelada. A Vila Animão é logo à direita Mas antes eu iria ali abaixo Eu creio que vocês já imaginam que iria pegar As segredas escondidas na terra Então, tá em ação Cuidado com os olhos E mais uma concha Agora sim, vamos pra Vila Animal Vamos seguir aqui por baixo Pra chegar ao deserto Yerna E no caminho tem uma Mossa dormindo A Mossa tá sonhando com a Maren Bom, então vamos atrás dela Vou entrar aqui nessa casa Falar com o Chefe Urso E dar a ele o pote de mel Em troca ele vai dar um abacaxi Vou sair aqui por baixo Mais um teleportal Vamos então ativar Agora temos um atalho para Vila Animal Sem precisar fazer todo aquele caminho novamente Antes de estar de Maren Eu vou aqui em cima Eu quero entrar Nessa espécie de caverna Eu havia ignorado anteriormente Porque irem precisar das botas Para completar essa pequena quest Bota em ação Não esqueça que tem que estar com a espada Se você ver aqui sim as botas Você só vai conseguir no máximo 100 rupias Mas se você tiver as botas Você também vai obter a Ocarina Dentro de instante A Maren irá ensinar uma nova canção Vamos atardê-la então Ela se encontra na nova de Torombo Mas antes de ir para lá Eu vou novamente Ao primeiro calabouço Primeiro Primeiro eu vou trabalhar nessa árvore Acho que só pode ir pelo lado Para mais uma concha E agora vamos para o calabouço Ignore o portal Ali à esquerda tem uma parede rachada Nós viemos aqui para poder Bombar essa parede Só tem duas Agora só uma Vou aqui pegar um baú Mais uma concha secreta Agora sim nós iremos atrás de Maren Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vamos acordá-la Música 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 Essa será a canção que vamos aprender em instantes Música Quer dizer, a primeira delas Música 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 E agora podemos entrar no deserto Yarna. Vou aqui seguir por cima. E pensar o mini chefe. Lamola. Tenha cuidado para não cair no centro da areia movidiz. Sem antes derrotar o Lamola. Foi descoberta uma chave. Caiu na areia movidiça. Agora sim podemos cair. E obtemos a chave do pescador. Por aqui deve ter uma passagem secreta. Ah tem. Lá se vai a última bomba. E mais um pedaço de coração. Agora ele seguir aqui pela minha direita. Vou arrancar a pedra de baixo. E pegar aqui mais uma fonte secreta. Como as minhas bombas acabaram. Eu irei na loja da Vila Amibe comprar mais. Tchau. 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 Vou aqui para a Ocarina e falar com a Mari. Ela irá nos ensinar a primeira canção. Ela irá nos ensinar. E aprendemos a Balada do Peixe-Vento. Vamos entrar para a loja e comprar mais bombas. Balada do Peixe-Vento. Balada do Peixe-Vento. Balada Do winner! do 10 rupias agora seguiremos para a montanha tamarás agora seguiremos para agora seguiremos para a montanha vou aqui ativar mais um teleportal agora são 3 atalhos e vou seguir pela minha esquerda para colocar a chave do pescador na fechadura e o quarto calabouço foi revelado mas como ainda não sabíamos nadar não dá para ir para nadar de qualquer jeito somente de um jeito é possível por enquanto e aí 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 assim foi feito e aí 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 mas sendo só 10 europias melhor consumir uma vez Vou aqui pegar no baú Uma saia pequena Se não me engano Em um desses postes tem uma bomba Na volta eu pego Tendo só uma bomba E sem nenhuma Só ia poder usar em um bloco rachado Dos dois que temos por aqui Tô aqui caindo na água Para não ser atingido Já que não leva a dano Como cai na água Peguei mais uma chave Agora sim Vamos botar para o inicio Peguei aqui uma bomba Vou aqui que vai com o escudo Não, não é a espada É o escudo O meu procedimento Vou aqui pegar no baú A bússola Primeiro vou sair aqui por baixo Eliminar aqui os tectis Para reabrir a porta Depois eu pego o outro Vou pegar aqui no baú Mais uma chave pequena E aí E aí Pisicou Já tento ? Vamos reinar o baú por enquanto, não dá pra alcançá-lo. Vou atravessar, com cuidado. Agora vou destrancar esse bloco. Matar todos aqui. Já fui velada, ela caiu no andar de baixo e no momento está inacessível. Depois ela caiu indo d'água. Tive a toda a vida. O que é que ela caiu no andar de baixo. Cabe a toda aagem. O que eu estou fazendo? Dezamos alcançar esse bloco. X. Muitos de abowaços foi ensinado. Você não pode encargar, você está usando a coragem do bengar. Eu devia imaginar. Esses cinco azulejos não estão aí por acaso. Lembre-se dele. Vou pegar um baú. Vai ter uma chave pequena. Vamos para aquela sala que viramos uma chave que não podemos pegar. E vamos destrancar a porta. Para lutar com o Kill Ball. Pule quando ele chegar perto de você e acerte por detrás. De preferência com ataque giratório. E pronto. Rapidamente. Os blocos estão se fechando. Se fechar antes é só puxar a alavanca que está no alto à direita. E vamos pegar no baú. As nadadeiras. Agora podemos nadar no fundo. Tchau. Por enquanto só podemos acertar as máscaras de ferro por detrás. Esse azulejo é familiar. E dá uma dica. Memorizando a sequência. Memorizando a sequência. Memorizando a sequência. A importação de uma sala semelhante. Esta sala. Que eu disse que os cinco azulejos não estão por acaso. Irem pisando na mesma sequência que se deu na outra sala. Isso revelará uma passagem. Tem que cuidar para não ser esmagado. Tem que cuidar para não ser esmagado. E agora vamos pôr o nosso mais novo item em prática. Nesta parte. Pegar aqui no baú. 50 rupias. E vamos atrás daquele outro baú. Que ignoramos. Porque não podíamos alcançá-lo. Mas antes vamos pegar então aquela chave. Que deixamos cair no buraco. Já caiu no fundo. Não dá para pegar. Sem as nadadeiras. Agora sim. Vamos ter aquele baú. Com cuidado. Vamos seguir. Agora foi. Mais coisa da rúbis. Ah, não mudei pular. Eu subi aqui no interruptor e consegui estragar o bloco, pegar aqui esse coração. Vamos descer. Seguindo aqui. Vamos passar do chefe. Vamos descer. Lutar com o Samboreal. A antena é seu ponto fraco. Basta acertá-lo com a espada e pronto, já derrotamos. Vou pegar aqui mais um recipiente de coração. Vamos voltar para a tona. E pegar aqui... A arpa do surfista. A arpa do surfista. No próximo capítulo, iremos para a Bahia. Falou. A arpa do surfista. Vamos lá. A arpa do surfista. Vamos lá. A arpa do surfista.